O Vila Nova realizou seu primeiro jogo treino de 2016. Mais de 1.400 presentes no Onésio Brasileiro Alvarenga para acompanhar o time. O adversário foi o Vila Boense, time da cidade de Goiás. O personagem do jogo foi ele, Wendell Lira. Todo mundo querendo uma foto com o dono do gol mais bonito do mundo. No primeiro tempo, o Vila entrou em campo com o time titular. Edson no gol, Juan na lateral direita e Maril Donizete na esquerda. A dupla de zaga formada por Simon e Reginaldo. Robston, Paulo Vitor, Fernando Neto e Vitor Bolt no meio campo. E no ataque, Frontini e Wendell Lira. Com a bola rolando, a primeira boa chance do Vila Nova foi aos 5 minutos. Wendell Lira chutou na entrada da grande área, mas foi por cima do gol. A rede começou a balançar mesmo aos 12 minutos. Maril Donizete cruzou e Robston mandou para o fundo do gol. Vila Nova 1, Vila Boense 0. Aos 26 minutos, ainda fora de forma, Wendell Lira deixou gramado para a entrada de Diego Cardoso. Logo após, Juan recebeu livre na cara do gol e não desperdiçou. Vila Nova 2, Vila Boense 0. No segundo tempo, o Vila Nova voltou a campo com o time reserva. Aos 10 minutos, Diego Cardoso recebeu na área e balançou o barbante novamente. Vila Nova 3, Vila Boense 0. 4 minutos depois, ele de novo, Diego Cardoso, recebeu para a esquerda e não perdoou. Vila Nova 4, Vila Boense 0. Aos 21 minutos, pênalti em Patrick. Ele mesmo bateu e converteu. Vila Nova 5, Vila Boense 0. E ainda cabia mais. Aos 33, Luiz Fernando marcou o sexto para o Tigrão. E poderia vir o sétimo. O atacante Roger marcou, mas não valia mais nada. Fim de jogo no Onésio Brasileiro Alvarenga. Vila Nova 6, Vila Boense de Goiás 0. Resultado que agradou não somente a torcida, mas também o técnico Márcio Fernandes. A gente sabe que ia ter um pouco de dificuldade no primeiro treino. Os jogadores ainda estão um pouquinho presos. Isso aí vai acontecendo naturalmente e vão se soltando. A gente espera que no dia 31 contra o Goiás a gente esteja realmente em uma boa condição para iniciar o campeonato. Mas valeu pelo treino. Sempre é uma coisa diferente você enfrentar uma equipe do que o time de baixo. Então você se acostuma com determinada marcação do time de baixo. E assim você encontra uma coisa diferente durante o jogo. E aí a gente pode observar algumas coisas que no treinamento você não consegue ver.